Quem nunca imaginou uma final de Copa do Mundo entre a Argentina de Lionel Messi e Portugal de Cristiano Ronaldo? Mesmo com tantos jogos entre os craques representando seus clubes, foram poucas as vezes que eles jogaram representando suas seleções. Hoje, a gente vai relembrar desses jogos. Fala, bolera! Infelizmente, o Messi e o Cristiano Ronaldo não se enfrentaram a Copas do Mundo. Até agora, né? Vai que eles resolvem jogar mais rápido. Mas a gente teve um gostinho disso em dois elestores. Antes de eu mostrar o primeiro, já deixa o seu like pra ajudar o canal, demorou? Agora vamos lá. O primeiro jogo entre os dois foi em um amistoso no estádio de Genebra, na Suíça. Apenas 30 mil pessoas tiveram o privilégio de ver esse jogado ao Liga, sendo que na época o Messi era o melhor jogador do mundo. O OJOP começou com Portugal indo pro ataque, forçando o zagueiro militar a trabalhar. Pouco tempo depois, Messi deu um drible Cristiano Ronaldo. A rivalidade já era famosa, então até um drible simples desse já fez a torcida comemorar. A partir daí, a Argentina começou a se impor no jogo. Depois de jogada do Di Maria, Messi cabeceou com o perigo. Aos 10 minutos de jogo, já teve a polêmica. Messi quebrou a defesa portuguesa com esse belo passe e Lavazze caiu na área pedindo o pênalti, mas o juiz não deu. Três minutos depois, apareceu a estrela do Messi. Bela jogada de um craque e gol de outro. Messi deu um lindo passe e Di Maria não desperdiçou. 1 a 0 para a seleção argentina aos 13 minutos do primeiro tempo. Tava difícil de parar o Messi. Aqui só o Eduardo pra salvar Portugal. A resposta veio em golo jogada de Nani pela direita. Mas o Romero salvou o Tiverr em tiro no limite. Mais uma jogada do lado direito, mas dessa vez caiu no pé do Sainz Sede. Jogo empatado entre os dois craques, um gol pra cada. O jogo se animou pro Cristiano, que foi pra cima e quase fez mais um. Messi até teve uma boa chance de lhe esconder, mas cobrou a água falta. Pouco depois, o Milito quase entregou o gol pro Portugal, mas foi salto no Romero. A Argentina teve mais uma chance de falta e o Messi deixou o Banega bater. Quase que saiu o laço. Assim, acabou o primeiro tempo do jogo empatado com um gol de cada time. No segundo, Cristiano começou indo pra cima e criou essa bela chance pro Almeida. De novo, mais uma chance pro Almeida fazer o gol, e o Cristiano faz isso aí. Banega sofreu essa falta perto da área. Ótimo golfeu pro Messi. Mas o goleiro foi bem pra defender o fonte. Portugal revigou com essa boa chance, mas o Almeida perdeu esse gol bizarro. Cristiano até tentava, mas o time não ajudava. Enquanto isso, a Argentina pressionava pelo gol. A Argentina pressionava pelo gol. E aí? E aí? E aí? A pressão deu resultado E o Luiz marcou o pênalti na sua jogada Messi aproveitou a chance e matou o jogo Dois alunos da Argentina Jogaço, né? Mas não foi o único não Os dois craques voltaram a se enfrentar Depois da Copa do Mundo de 2014 No Old Trafford Manchester Antiga casa do Cristiano Ronaldo A primeira chance do jogo Saiu de uma jogada de Messi com Di Maria Enquanto isso O estádio lembrava Com os dribles de Cristiano Ronaldo Messi não deixou barato Foi com a Simon Bela jogada que quase faz Erich no triplacar Cristiano até tentava fazer as jogadas Mas o time não ajudava Enquanto isso Continua a pressão argentina Finalmente Portugal criou a chance Para o Cristiano finalizar Mas ele acabou chutando por cima O Messi estava tentando Mas não conseguia fazer o gol Até o one-sout estava indo para cima Mas ninguém conseguia fazer o gol Primeiro tempo acabou tudo empatado 0-0 O segundo tempo começou Com boa chance para a Argentina Mas o Higuaí entrou pedindo Di Maria também tentou o primeiro lugar em time Mas o chute não saiu como ele queria Mesmo com Cristiano e Messi substituídos, continuava a posição argentina pelo gol. Faltando dois minutos para o jogo acabar, Paresma fez pouco usamento e o Eder quase abriu o placar para Portugal. No último lance do jogo, Portugal veio para cima. Paresma recebeu a bola e deu um belo passe para Rafael Guerreiro. O gol de Portugal no último lance para ganhar o gol. O risco passa os olhos do treinador Fernando Santos. E que momento para o 20 anos Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro, o toaster de Portugal, seu primeiro gol contra a Argentina por 42 anos. E veio em stoppage. O jogo acabou 1 a 0 para Portugal. No último confronto, até hoje, entre Messi e Cristiano Ronaldo por suas seleções. Obrigado por ver esse vídeo. Não esquece de dar like, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Se quiser também ajudar o canal e ver os vídeos antes, é só assinar o nosso clube de membros aqui que você ajuda bastante a continuar o meu trabalho, fechou? E nós, vai Corinthians! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti